Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera, a Open Games é a loja. Aqui na Open Games você encontra vários jogos para PS5 e PS4, até jogos de lançamentos, para você ver aqui, ó, EA FC, para você que curte aí, ó, num precinho topzera demais aí para PS5. Tem aqui também o lançamento da NBA aí também para PS4, num preço top. E o novo Mortal também, num preço show de bola, tá? Todos esses games você tem aqui para PS5 e PS4. E claro que não são só apenas jogos de lançamentos. Você tem jogos aqui um pouco mais antigos também. Você aí que curte aquele PES 2021, aqui na Open Games você encontra ele também, tá? Então, link da Open Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, galera? Então vai lá na Open Games. Fala, galera! DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui para vocês um tutorial completo de configurações de controle aqui no seu eFootball 2024, tá? Antes de mais nada, como sempre, o DRzão já chega pedindo humildemente para você, mano. Tobe seu like aí, mano. O like está ativo desse vídeo? Se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. E se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol. Você está no canal certo, meu amigo. Só falta você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se você ainda não é inscrito também no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, rapaziada? Então vamos lá na configuração de controle, tá? Para você poder ir para a configuração do seu controle, você vai estar aqui no menu do seu eFootball 2024, né? Você vai vir aqui para cima e para cima, tá? Aí você vai vir para a direita uma vez, direita de novo e direita de novo, tá? Você vai vir aqui no extras. Aqui no extras, você vai vir em configurações do jogo. Depois disso, você vem em controle. Aqui a minha configuração está no controle 1. Configuração 1 e aqui, tá? Então vamos lá, estamos na primeira parte da configuração de controle. Lembrando, essa aqui é a minha configuração de controle. Cada um tem a sua sobre os botões, tá? Isso aqui é menos importante, mas eu tenho que explicar rapidinho para vocês. Tem de ataque e tem de defesa, né, mano? Começando aqui pela defesa. Tanto defesa quanto ataque, eu corro pelo R1, ok? Tem muita gente que corre pelo R2, mas isso aí é questão de gosto, tá? Aqui na defesa, o meu autoblock, no caso eu marcar de perto, eu uso no L2, tá, mano? E veio para eu pedir para o segundo jogador impressionar, eu uso o R2. Isso na defesa. No ataque, né, mano? Eu uso o R1 para correr, como eu já falei. Para trocar o cursor, eu uso o L1 ou o R, que eu já vou explicar isso. Isso aqui é muito de cada um, tá? Não vale a pena perder muito tempo aqui explicando isso aqui, porque isso aqui é configuração de cada um. Eu, por exemplo, até para mover meus jogadores, eu movo pela seta. Como você pode ver, a grande maioria consegue mover seus jogadores pelo R, né, mano? Pelo L, desculpa. Então, isso aqui é muito de cada um. Agora, gente, nós vamos aqui para a parte mais importante. Vamos apertar aqui o triângulo. Aqui é o mais importante. Vamos lá. Pelo começo aqui. Alterar cursor. Eu uso no semi-assistido, tá? Você tem aqui com assistência, semi-automático, semi-assistido e sem assistência. Sem assistência é para a galera que joga no manual, tá? Que não tem ajuda nenhuma nem para poder trocar o cursor, tá? Sem assistência. Se você quiser botar no sem assistência, toda hora você vai ter que ficar trocando o cursor. Tanto no seu ataque quanto na defesa. Você tocou a bola para um jogador, você tem que colocar o cursor nele. Tocou para o outro, tem que mudar para o outro. Entendeu? O semi-assistido. Ali você já viu, ó. No ataque, o cursor mudará automaticamente. Na defesa, ele terá que ser mudado manualmente, de modo geral. Então, eu uso desse jeito. O semi-assistido no ataque, né, mano? Ele vai mudando sozinho. Eu vou tocar a bola. O próprio jogo já vai trocar o cursor para o jogador que a bola chegar. Toquei para o outro também. Já na defesa, eu. Eu que troco o cursor manualmente na minha defesa. Quando eu estiver defendendo, tá? Tem aqui o semi-automático. O semi-automático é o seguinte. O cursor mudará automaticamente. Mas em situações limitadas. Você também pode mudar o cursor manualmente se quiser. Então, ele vai mudar nesse semi-automático. Ele vai mudar o cursor automaticamente. Só que em certas situações, ele não vai mudar, tá, mano? Então, esse é o semi-automático. E com assistência, é o seguinte. O cursor mudará automaticamente com frequência. Vai ficar mudando toda hora, mano. Você também pode mudar o cursor manualmente se quiser. Então, aqui com assistência, vai ficar mudando o cursor toda hora. Eu recomendo e eu jogo no semi-assistido, tá? Nós temos aqui, tipo de cursor. Nós temos nome do jogador, desligado, número do controle e ID do usuário. Vou mostrar pra vocês agora a diferença. Primeiramente, nome do jogador, que é qual é o uso. Olha só. Então, como vocês podem ver aqui, se você colocar lá, tipo do cursor, nome do jogador, aparece o nome do jogador que tá com a bola, tá? Ali, no caso ali, o Jihou. Aí, você toca a bola pro Tchuham. Aí, vai aparecer Tchuham, tá? Então, nome do jogador no tipo de cursor, vai aparecer o nome do jogador que está com a bola, ok? Agora, se você usar aqui o desligado, veja só como aparece. No desligado, como você pode ver, não aparece nada, mano. Só aparece o cursor mesmo em cima do jogador. O próximo aqui, né, como vocês podem ver, é número do controle. Se você usar o número do controle, vai aparecer da seguinte maneira. Como vocês podem ver, tá aparecendo o número 1 em cima do meu cursor. Porque o meu controle é o controle número 1, beleza? E agora, se você colocar aqui ID online, nome do usuário, vamos ver como que aparece. Você colocando a ID ou o nome do usuário, vai aparecer a sua ID. Minha PSN, no caso, é Darlan Ramos. Eu vou tocar a bola pra qualquer jogador, vai ficar o nome em cima da cabeça. Darlan Ramos, tranquilo? Agora que você já entendeu como funciona o tipo de cursor, né? Vamos lá pro tipo de mudança do cursor manual. Você tem aqui o baseado no jogador ou baseado na bola, tá? Se você usar o baseado na bola, você pode ver ali que já fala, ó. Ao trocar o cursor manualmente, você poderá escolher a bola ou o jogador como ponto de base. Observe que, mesmo que você escolha baseado na bola, se a bola estiver fora de jogo, o ponto de base será baseado no jogador, tá rapaziada? Então, ADR, mas qual a diferença tem? Isso daqui é mais pra quem troca o cursor pelo R, tá? Porque dá pra você trocar o cursor pelo L1 aqui ou pelo R, tá? Eu troco muito pelo R. Quando eu tava usando o baseado na bola, como funciona o baseado na bola se você troca pelo R? Vamos supor, você tá ali no ataque, mas é seu adversário que tá com a bola. Seu adversário tá com a bola na defesa. Se você botar baseado na bola e você tentar colocar o cursor, por exemplo, no seu zagueiro, não vai dar. Você só vai conseguir colocar o cursor em jogadores que estejam próximos ali à bola no ataque. Já baseado no jogador, você pode estar aonde tiver do campo, que se você usar baseado no jogador, pelo R, você consegue selecionar até seu zagueiro, tá? Então, se você troca seu cursor pelo R bastante, eu recomendo você usar baseado no jogador. Nível do auxílio de passe é o quanto que a Konami, né, que no caso o computador, o quanto que o computador te ajuda nos seus passes. Nível 1, resumindo pra você, é onde o computador mais ajuda, ó. Ajuda automaticamente com o direcionamento, a força e a precisão do passe, tá? Então você vai ter essa ajuda toda. No nível 2, que é a qual eu uso, você tem uma ajuda também automaticamente com o direcionamento, a força e a precisão do passe. Mas é menor, tá, a ajuda do que aqui no 1. No 3, você tem ajuda automaticamente com a força e a precisão do passe, tá? Ajuste a força e a precisão do passe usando a seta. No caso, porque eu controlo meus jogadores pela seta. E no nível 4, é o passe manual. Você não vai ter ajuda nenhuma do computador, tá? Aqui só os brabos jogam assim no manual, tá? Então eu recomendo o 2, é o que eu mais gosto, é o que eu acho melhor desses 4 níveis. Claro que o melhor é o manual, mas pra tu tocar no manual, pra tu aprender a jogar full manual é uma coisa complicada, mano. Então se for no automático aqui, eu recomendo muito o 2, que é qual eu uso. Aqui, você tem um tipo de desarme. Você pode desarmar jogo de corpo ou desarme em pé. Se você usar o jogo de corpo, ali embaixo já diz, jogo de corpo será designado ao botão de desarme. Para fazer o desarme em pé, pressione o botão de marcar de perto ou pressão duas vezes. E o desarme em pé, ó, o desarme em pé será designado ao botão de desarme. Para fazer o jogo de corpo, pressione o botão de marcar de perto ou pressão duas vezes. Resumindo pra vocês, galera, o que que isso aqui é? Eu uso o desarme em pé. Se eu apertar o quadrado, quando eu estiver marcando, o meu jogador, ele vai dar o bote. Vai tentar dar o bote pra roubar a bola do jogador adversário que estiver com a bola. Se eu usar jogo de corpo, quando eu apertar o quadrado, ele vai com o corpo em cima do jogador, tá? Então, jogo de corpo, se eu apertar o quadrado, ele vai com o corpo. Ah, daí, se eu quiser dar o bote e usar o jogo de corpo, tu vai ter que apertar o seu botão de autoblock duas vezes rápido, aí ele vai dar o bote. Aqui, a mesma coisa, só que o contrário, né? Eu uso o desarme em pé. Se eu apertar o quadrado, ele vai dar o bote. Se eu quiser usar o corpo, eu tenho que apertar duas vezes o botão do autoblock, tá? Pra ficar bem resumido pra vocês. O próximo aqui, então eu recomendo usar desarme em pé. O próximo aqui é tipo de chute. Aqui já fala, né? Básico ou manual. Aqui é bem simples. O manual, você tem que controlar tudo no seu chute. Tanto a força quanto a direção. Você tem que controlar manualmente tudo. O básico, você tem aqui, ó. Encher, né? Também vai de você a força do chute. Só que no básico, você tem aqui. A direção do chute é assistida depois de escolher. Entre esquerda, direita ou meio do gol, tá? Então, você tem aí uma certa ajuda do computador. Você colocando no básico. O básico é o que todo mundo usa, tá? De 100 pessoas, 99 usam o básico. Então, eu recomendo o básico. Chegou aqui essa nova opção. Tipo de toque incisivo, tá? Pressionar duas vezes ou pressionar apenas uma vez. O que é esse toque incisivo? Eu vou mostrar pra vocês na prática. Mas ele já fala. Faço pressionar mover jogadores mais botão acelerar duas vezes. No caso, o de correr. Aqui, você tem o pressionar uma vez. Faço mover jogadores e aperto o botão acelerar totalmente antes de soltar rapidamente. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês na prática o que significa isso. Então, vamos lá, galera. Esse toque incisivo nada mais é do que isso aqui, ó. Reparem. Eu não vou dar o toque incisivo. Olha como é que o meu jogador corre, tá vendo? A bola. Agora, eu vou usar o toque incisivo, ó. Vou apertar duas vezes. Em vez de eu segurar o corrido, ó. Olha lá, ó. Olha como é que ele adianta a bola. Tá vendo a diferença? Isso é o toque incisivo, tá? Ele adianta mais a bola e com isso ele corre um pouquinho mais rápido, tá? Ó, de novo, ó. Só tô pressionando a corrida. Segurei o botão de correr. Agora, se eu ficar apertando ele agora, ó. Olha lá. Olha a diferença. Tá vendo, galera, como é que ele adianta a bola? Isso é o toque incisivo. Agora que você já entendeu o que é o toque incisivo, vamos lá, mano. Eu corro assim, né, mano? Quando eu quero fazer o toque incisivo, eu fico assim, ó. Entendeu? Por isso tem pressionar duas vezes. Se você colocar pressionado duas vezes, é a mesma coisa. Quando você quiser correr normal assim, quando você quiser fazer o toque incisivo, você fica assim, tá? Se você colocar aqui, pressionar uma vez, como é que você vai fazer? Se você corre assim, você vai ter que ficar assim, ó. Não tão rápido igual eu tava, tá vendo? Já que se você corre pelo R2, você vai ficar assim. Entendeu? E não pressione duas vezes, até no R2 é a mesma coisa. Vai ficar assim. Então, eu prefiro pressionar duas vezes, tá? E recomendo. Tem aqui também o guia de direção. Eu uso desligado, tá, pessoal? Eu uso desligado. Eu liguei aqui pra eu poder mostrar pra você o que é esse guia de direção, tá? Então, vem comigo e vamos conferir. Voltamos aqui, galera. E o guia de direção, rapaziada, nada mais é que esse círculo embaixo do meu jogador. Tá vendo ali? Eu não gosto de usar, tá? Tem muita gente que gosta e usa. Então, eu deixo desligado. Caso você queira que não apareça esse círculo que nem eu, é só você desligar o guia de direção, tá, rapaziada? Então, é isso aí que é o guia de direção. Nada mais é do que esse círculo embaixo do jogador. Então, quem acompanha o canal sabe que aqui a guia de direção, o DRZAM, usa desligado. Eu não curto. Então, você já sabe o que é guia de direção. Quer aquele círculo embaixo do jogador? Deixa ligado. Não quer o círculo embaixo do jogador? Desliga, tá, rapaziada? Indicador de próximo jogador. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que é. Pra explicar pra vocês o que é o indicador de próximo jogador que eu uso, ligado, eu tenho que dar a bola aqui pro adversário, tá, rapaziada? Olha só, vou sair da bola aqui. Tá vendo um cursor? Tem um cursor azul, que é o meu que eu tô controlando, e tem um meio que transparente. Tá vendo? Lá no meu lateral, lá em cima, aqui. Vou vir correndo pra ele, ó. Tá vendo? Aquilo ali, o que que é? Vou dar a bola pra ele de novo. Se você trocar o seu cursor pelo L1, ó lá, o cursor vai pra esse jogador que tá com esse cursor transparente, tá? O cursor que tá em azul é o cursor que eu estou controlando, e o cursor que tá transparente é o que, se eu trocar o cursor pelo L1, vai pra ele. Tá vendo, galera? Então, isso é o indicador de próximo jogador. Como eu falei pra vocês, eu uso esse indicador de próximo jogador ligado, tá? Pra eu saber quando eu troco pelo L1, pra onde vai esse meu cursor, tá? Caso você não queira, é só você desligar, que só vai ficar o cursorzinho azul mesmo, tá? O guia de precisão aqui é quando você tá sem a bola, que aparece ali as dicas ali pra você poder fazer, tá, mano? Então, isso aqui não é nada demais. Você pode deixar ligado ou desligado. Eu deixo ligado. Guia de posicionamento para partidas em co-op, tá? No caso, é que exibe os indicadores de melhor posição para o jogador estar em situações específicas. Pra quem joga co-op, já sabe o que que é isso aqui. E o tipo de comando de finta, eu uso no fácil. Isso daqui é mais para os dribles, tá, galera? É pra você conseguir fazer os dribles mais fáceis. Se você quiser no manual, pra você driblar manualmente, você usa manual. Mas eu uso fácil e super recomendo fácil. Então, é isso aqui, tá? A minha configuração é essa, mas eu expliquei tudo pra vocês aqui o que é cada um desses daqui. E tem outra coisa também, tá, galera? Que eu tenho que explicar porque muitos de vocês não sabem onde fica. Vem comigo. Tem muita gente que me pergunta também, DR, como que você coloca pra estamina do jogador aparecer ali em cima da cabeça dele, tá? Eu vou aproveitar esse vídeo pra poder ensinar isso pra vocês também, tá? Vamos lá. Pra você saber quando o seu jogador tá cansado, quando ele não tá, pra ficar ali esvaziando ali, quando ele estiver cansado e tal, você vai vir aqui no seu menu do EF24, vai vir aqui em cima, vai vindo pro lado, extras também. Também, de novo, configurações do jogo. Só que você vai vir aqui em tela. Tela da partida. Aí você vai vir aqui, ó. Você vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Você vai vir aqui, ó. Barra de resistência. No caso, vai deixar ligado. Ele vai tá desligado, tu bota ligado. Aí vai aparecer ali a barrinha de resistência. Quando o seu jogador estiver cansado, vai tá vazia. Quando ele não estiver, vai tá cheia, vai tá na metade. Então, é isso aí. Essa é, tá, galera? A minha configuração de controle, como eu acabei de falar pra vocês. Eu mostrei aqui a minha configuração de controles e fiz um tutorial explicando cada um desses daqui pra você poder entender e configurar do seu jeito. Porque eu vejo muita gente por aí a melhor configuração de controle. Não existe melhor configuração de controle. Cada um tem a sua configuração de controle. Então, a minha configuração é essa. Agora, pra melhor configuração de controle, faça você a sua melhor configuração de controle. Porque a minha melhor configuração não quer dizer que vai ser a sua, beleza? Então, se puder, mano, sobe o like nesse vídeo, que ajuda demais um vídeo desse tipo de tutorial. É bem complicado de fazer. Dá maior trabalhão pra gravar, pra editar, fazer os cortes e tudo mais. Então, sobe seu like nesse vídeo. O like tá ativo. Se sim, muitíssimo obrigado pelo seu like. Se você puder também compartilhar, mano, esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e muito mais nos ajuda muito. Se você também puder se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreve, que aqui a gente tem tudo, mano, sobre o eFootball. Se inscreve aí, ative o sino, coloque todas as notificações. Claro, se você não for inscrito também no nosso canal secundário, se inscreve lá. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Como sempre, no final do vídeo, o DRs vão trazer novidades aqui pra vocês que jogam no Play 4 ou Play 5. Se você ainda não é assinante da PlayStation Plus, você tá perdendo vários benefícios muito tops. PlayStation Plus tem três planos show de bola aqui pra você poder assinar. Sendo eles, plano essencial, que é o plano mais básico. Plano extra, que é aquele plano mediano. Plano e Plano Deluxe, que é o plano mais top que tem. Quais os benefícios de você ser assinante da PlayStation Plus Deluxe, que é o plano mais top? Além de você ter todos os benefícios aqui da aba essencial e todos os benefícios da aba extra, que resumindo, em games, isso te dá mais de 250 jogos pra você baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Você também tem o benefício de ter um catálogo de jogos clássicos. Jogo de Play 1 e Play 2, disponível também pra você baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E, claro, você também tem aqui um avaliações de jogos. Como funciona esse avaliações de jogos? Vamos supor que você quer comprar aqui o eFootball Manager 2023. Só que você tá com medo de comprar o jogo e não gostar do jogo. Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar duas horas do game, mano. Jogou duas horinhas, curtiu? Vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Não tem problema, mano. É bom que você economiza grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza? Então é isso aí. Assine a PlayStation Plus, que você não vai se arrepender. Valeu, galera. Então é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Um abração, galera. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, tchau.